Bom dia, meus amigos. Vamos falar do congresso do PS. Enfim, preciso de uma paciência para aquilo. Livro para este vídeo, 104, citado na minha tese de alteramento em psicanálise, Mons. Jacques Derrida. Resistências da psicanálise, Paris, Galileu, 1996. Não sei se viram o congresso do PS. O diabo não veio. O diabo? O diabo não veio. Primeiro-ministro de missionário estava sempre a dizer isso. Depois de lá, as velhas rafeiras, que já têm idade para estar na casa de repouso, Edith Estrela e tal. As barbaridades. Aparecem as tias de Cascais. Mano Alegro, Chego não passará. E tal. Chego não passará. Esta história do não passará é... É o pessoal, enfim... Falangista, Franco e os seus opositores. O não passará vem daí. Dos senhores a favor de Franco e contra Franco. Esse senhor era fascista. Mas pronto, eu vou ser sincero. Espero que o microfone esteja bom. Estava a fazer uns barulhos da última vez. Eu sou uma pessoa muito ocupada, como já perceberam. E tento visitar aqui um misto de psicanálise coletiva. E faço o que Pascal e que Corde recomendavam. A humilhação de si mesmo, o despojamento de si mesmo. Mas os senhores é que são instruídos, os senhores é que são os equilibrados, os senhores é que são as pessoas com infâncias esplendorosas na Quinta da Marinha. Pronto, está bem. Está bem. Quer dizer, dou eu aqui o corpo às balas para vos mostrar que estamos governados por pessoas de registro socialista e comunista porque eles são todos muito idípicos, como eu expliquei ao Sr. José Carlos na Live de Sábado, que depois começámos a falar de mulheres e estou a fartado de rir, que é falar de natureza humana. Falar de natureza humana. Quando se fala do fulmino, fala-se de natureza humana. É pá, há quem goste de mulheres, graças a Deus. Quer dizer, não é só o cabelo que conta rosa, graças a Deus, não é? Mas, eu quando falo aqui, eu tenho muito orgulho do meu pai. Eu quando estou atravessado é que sou um bocado mais mauzinho, não é? Provocam-me e eu venho lá ver logo o lado sobre o ano. Eu tenho muito orgulho do meu pai porque o meu pai foi um homem de valor. Foi, não há dúvidas nenhumas. Não tenho dúvidas que houve ali colaboração com, obviamente, com o Serviço de Inteligência do Estado. Através de Jaime Neves ou através de outra pessoa qualquer. Ou mesmo diretamente à fonte. Não tenho dúvidas. Agora, como o meu pai era um homem de esquerda, era. E o que eu não vos dou aqui os exemplos do meu pai e do meu avô, era. É o que é que a esquerda faz às famílias e ao país. O PS. Lá no Congresso do PS. Camarada para ali, camarada para o cloto. O meu pai era mais sofisticado. O meu pai fazia a vida de lor na União Soviética. E depois fazia a vida de pobrezinho no bairro sobre o urbano. Esportalhão. Ah pá, isso do ponto de vista idípico é um bocadinho fraturante. Como já perceberam, estou traumatizado. Opa, obviamente que não. Fiz seis anos de psicanálise quatro vezes por semana. Algum traumatismo que existisse foi reparado na psicanálise. Agora, nem que fizesse seis anos de psicanálise, produraria o meu pai ter sido de esquerda, porque eu não gosto do pessoal de esquerda. Que é normal. Era normal naquele tempo ser-se de esquerda. Ah, isso eu percebo. Nos anos 70 e 80, até o Muro Berlino que iria em 89, até a União Soviética iria implodir em 91, é normal ser de esquerda, porque a União Soviética era realmente um expoente tremendo. E havia, como aqui se pode constatar pelo Sr. Jacques Derrida, que também era outro comuna de todo tamanho, a inteligência francesa era toda de esquerda. Toda. Toda. Inclusive, os mais recentes. Tirando o Ricardo, o filósofo que eu me doutorei, era tudo pessoal de esquerda. E o meu pai era uma pessoa... Bem, o meu pai falava francês tão bem como falava inglês ou russo. O meu pai falava oito idiomas. Por isso, o que eu estou a querer dizer é que a história da minha família é a história do país. Por isso é que eu falo tanto do meu pai e do meu avô, e as pessoas dizem Ah, lá está o professor a falar dos carros, das mulheres, do karaté, do seu pai. Quem era os senhores tivesse a minha vida. Eu estou-vos a dar um exemplo de como é que se deve reparar a história individual para se reparar a história coletiva. No bairro suburbano, de onde eu venho, não é o bairro suburbano. É o país inteiro. O país inteiro é governado pelo pessoal de esquerda. O meu Conselho, que é, obviamente, do Distrito de Lisboa, foi governado pelos comunistas até há muito pouco tempo. E agora é governado pelos socialistas. Entre um e outro. Vai lá, vai lá, vai. Ou seja, os senhores têm que perceber que houve uns portalhões como o meu pai que fizeram uma vida porreira sendo de esquerda. Eu não creio que o meu pai fosse comunista. Eu creio que o meu pai era de esquerda. Talvez tivesse sido comunista no princípio, mas depois abriu os olhos totalmente com as suas relações muito próximas com o Jaime Neves. O Dead Santos não creio que tivesse influência nele porque era demasiado, enfim, enfim, peculiar. O Jaime Neves, sim. O Jaime Neves, seguramente, que era... Eles eram muito amigos e era seguramente uma pessoa que tinha influência sobre ele porque o meu pai tinha muito respeito pelos militares e, obviamente, eu nunca vos contei aqui a história militar do meu pai. O meu pai combateu. E pronto. Não quero entrar em muitos pormenores, mas basta fazer as contas. Ele nasceu em 33. Façam as contas onde é que ele terá combatido do ponto de vista operacional. mas eu não quero entrar em muitos pormenores porque as suas pessoas começam a mandar bocas e eu fico atravessado. Por isso eu tinha muito orgulho no que o meu pai foi. Agora, do ponto de vista pessoal, obviamente que eu não sou Dom Miguel com Dom João VI. O Dom Miguel tomou o partido da mãe aquela raveira da Carlota Joaquina a megera de Queluz a megera de Queluz como ficou conhecida apá, quer dizer, tivemos ali uma guerra civil por causa de um tontinho que estava influenciado por uma louca. Carlota Joaquina era maluca. Feia até à medula. Quando estava no Brasil tomava a mãe nua na praia. Já naquele tempo era uma doida Ivana. Era feia até à medula. Era coxa, era marreca. Apá, por amor de Deus. Mulher. Coitado do Dom João VI. Por isso é que o homem era tão depressivo, coitadinho. Quer dizer, pessoas quando fazem estas fixações edípicas loucas têm comportamentos muito esquisitos como é evidente. Eu estou farto de insistir. O Dom Miguel é um bom exemplo. O Dom Miguel I é um bom exemplo com a Carlota Joaquina e o Dom João VI, coitado, e tentou segurar as pontas, mas aquilo foi uma tragédia grega, e a guerra civil que foi sucedânia, em que as potências tomaram partido. Inglaterra, Espanha, a Igreja Católica, tomaram partido. Quer dizer, Portugal na altura ainda era um portentado, no século XIX, não é? Mas, muito diferente de Afonso Henrique na batalha de Somamete com a mãe, em 1928. Ou seja, as questões edípicas que os pais fazem a história de uma família e a história de um país. E onde eu quero chegar, os senhores já têm consciência disso, ou os senhores é que são desequilibrados e eu sou um maluquinho. Ok? Eu é que faço disto de vida. Ok? Os senhores têm que perceber que o complexo tédico é fundamental na psicanálise e fundamental na cultura. Só tem muito abu, 1913, a favor, lerem para perceberem como é que funciona o complexo tédico nas culturas todas. Sem exceção, é na relação com o vosso pai e com a vossa mãe que isso se vai processar. O Pedro Nuno Santos é filho de um comune de todo o tamanho. O pai do Pedro Nuno Santos era da UDP, que aquilo era comune nas centravões. A UDP, foi uma, juntou-se com o PTQ21 e o PSR, aquelas provisos todas de micro partidos derivadas do senhor Hotel Faraba de Carvalho. Todos juntos deram origem ao que hoje se chama o Bloco de Esquerda. O UDP, PSR e o PTQ21 deram origem ao que hoje se chama o Bloco de Esquerda. Ou seja, não é por acaso que o Pedro Nuno Santos gosta tanto do Bloco de Esquerda. O pai foi um dos fundadores por inerência do ponto de vista simbólico e porque não era graúdo lá dentro como é evidente. Mas estou-vos farto de dizer o senhor primeiro-ministro de missionário o pai era comunista. O senhor Pedro Nuno Santos primeiro-ministro impotência o pai era comunista e o senhor ainda se surpreende que eu fale do meu pai é a geração que está no poder. As pessoas da minha idade eu tenho 48 o Pedro Nuno Santos tem mais ou menos a minha idade quer dizer um bocadinho mais novo um ou dois anos com desloque de saber 56 ou 57 ou seja este pessoal foi tudo de lavagem cerebral do papai e da mamã principalmente dos papás porque as mulheres naquele tempo eram para lavar os pratos comunas o pai do super-ministro de missionário mas comuna daqueles à antiga o pai do Pedro Nuno Santos a mesma coisa estas dinâmicas idípicas formatam a cabeça de uma pessoa eu não sou comuna nem sou de esquerda porque eu sou um estrangeirado eu sou os meus tempos de Londres é que me abriram os olhos já sou com uma e fui-me na Mónica quando foi para o Oxford é que descobriu a verdade na verdade bastante redundância eu quando comecei porque eu a maior parte o meu percurso universitário foi no estrangeiro como já perceberam e tanto como aluno como como docente por isso não dir-me ó mas os ingleses são à esquerda não sou não os ingleses devido à monarquia constitucional devido a uma fortíssima aristocracia devido às anunciidades muito tradicionais são profundamente direita e eu sempre gostei desse registro nos ingleses e os ingleses é uma potência como é evidente de irmião ah mas também tem lá os carnoites tem mas não é quem manda no país apesar de agora com a imigração tem tido muito problema isto e que ele coto puseram lá um primeiro-ministro um bocado peculiar apesar de ser multimilionário mas pronto ninguém é perfeito deixaram o R casar-se com aquela rafeira e tal enfim pronto ninguém é perfeito fazem às vezes um bocado dasneira mas o que eu estou quer dizer é que Portugal é muito provinciano é muito provinciano o Salazar quando foi para o Ministro da Fazenda hoje em dia chama-se Ministério das Finanças era muito novo 39 anos e colocou logo condições primeira vez e não vergaram a espinha a segunda vez vergaram a espinha e ele depois do nosso consul vitalício ditador perpétuos porque o Salazar percebeu que a Primeira República foi uma pantomínia e Salazar nunca aceitou que o Estado Novo fosse nomenclado de Segunda República mas foi realmente a Segunda República se vocês têm que ver que a monarquia funcionava a grande questão entre Dom Miguel e Dom Pedro Dom Pedro IV IV primeiro de Brasil o Imperador do Brasil Dom Pedro IV de Portugal Dom Pedro I de Brasil naquela patacoada toda com o Dom Miguel primeiro foi a diferença entre a questão absolutista e liberal como é evidente a Carota Joaquina era uma ditadora não queria mudar aqui a constitucional coisa nenhuma era uma absolutista porque queria o pleno porque ela era espanhola de Espanha nem bom evento nem bom casamento não gosta espanholas nem um bocadinho está bem está está bem a velha e idealmente o Dom Miguel primeiro coitado foi namorado da mãe e não aceitava a monarquia constitucional porque nós não tivemos muitas constituições mas já ainda no tempo da da monarquia obviamente que havia que na altura se chamavam cartas constitucionais e depois constituições e assim mesmas que já eram trabalhos jurídicos e textos constitucionais muito bem feitos a constituição de 76 comparativamente com cartas constitucionais elaboradas tanto em Portugal como em outros países é um pesquim ou seja o que eu estou a dizer é que o registro monárquico funcionava eu não sou monárquico apesar de gostar muito deles como já se percebeu mas o registro monárquico funcionou muito bem em Portugal nós fomos os maiores do mundo em monarquia sempre na primeira república foi uma pantomínia uma pantomínia por completo com regicídios bem o regicídio foi justamente o final da monarquia e o instituto da primeira república mas enfim mas o regicídio foi em 1908 o rei Dom Carlos primeiro e o príncipe perdeiro Dom Manuel segundo foram o príncipe perdeiro foi assassinado e Dom Manuel segundo que foi o único filho sobrevivente foi rei durante dois anos e depois foi para o asilo e para a Inglaterra porque em 1910 como sabem foi implantada a república e 5 de outubro e aí nasce a primeira república mas a primeira república começa com sangue tal como a revolução francesa começa com com sangue o rei Luís 16 e a Maria Antonieta não foram assassinados logo não foram guilhotinados logo quando a revolução francesa pouco tempo depois pouco tempo mas como a revolução bolchevique de 1917 o Cesar não foi executado logo mas não demorou muito tempo ou seja a esquerda é tão democrata mas que começa a governar sempre a matar a revolução francesa mataram os reis a revolução bolchevique mataram os Czares e na revolução democrática que instituiu a primeira república mataram o rei e o príncipe perdeiro é sempre assim dir-me eu ah mas o 25 de abril não houve mortes porque o professor Marcelo Caetano era um académico era um senhor o professor Marcelo Caetano preferiu o professor Marcelo Caetano era uma pessoa muito sofisticada muito sofisticada nossa senhora muito sofisticada mesmo o professor Marcelo Caetano não sou o que o digo a esposa do 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 jornal Ramalianos disse foi aluna dele e na altura até o jornal Ramalianos estava a conspirar contra ele e a senhora Manuela Andres há uma cerimónia qualquer que a diz ao marido para ir com ela não fui porque estava a conspirar contra ele mas a minha mulher sempre disse que o professor Marcelo Caetano foi o melhor professor que ela uma vez teve são as palavras do senhor jornal Ramalianos e da senhora Manuela Andres não estamos a falar de gente marcelista ou seja onde eu quero chegar é que o professor Marcelo Caetano com grande humildade não deixou que o país entrar em 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 guerra civil estilo Dom Miguel e Dom Pedro IV de Portugal não era a Carol Seisbaquina não era um louco o o professor Marcelo Caetano percebeu que perdeu o país como era uma revolta militar percebeu perfeitamente que podia dar muito sangue e então obviamente que a única força que verdadeiramente ficou fiel ao professor Marcelo Caetano foi a GNR já era assim desde os tempos da monarquia e como tal aliás Dom Miguel quando prende muita gente na na torre de Belém no castelo de São Jorge a GNR foi um dos alvos a GNR daquele tempo o comandante-geral daquele tempo e a GNR daquele tempo ou seja a GNR sempre foi uma guarda portoriana sempre foi por isso é que o professor Marcelo Caetano foi para o cartel do Carmo no fim o castelo da GNR porque a GNR sempre foi uma guarda portoriana e e bem cá por nós e e por isso é que deve continuar a existir na minha perspectiva muito em frente da PSP muito em frente da Judiciária porque a GNR é uma força militar apesar de fazer obviamente serviço policial mas é a hierarquia é completamente militar e são militares o atual o atual comandante-geral é uma coisa impressionante em termos de currículo tanto académico como militar é um senhor general um operacional de todo tamanho grande máquina de combate o atual comandante-geral da GNR e o primeiro havia dos esquadros da GNR porque todos os comandantes todos os comandantes-gerais da GNR até este senhor eram todos oficiais-generais do exército que depois eram nomeados comandantes-gerais da GNR este é o primeiro comandante-geral da GNR que vem das fileiras da GNR e bem na minha perspectiva bom continuando eu sou o apologista disso eu sou o apologista que tanto as forças de segurança como os serviços de segurança devem ter na tutela oficiais de carreira GNR PSP serviços secretos polícia judiciária havia a tradição de se colocar na polícia judiciária sempre um juiz como diretor nacional não concordo agora sim já é um operacional de carreira os serviços secretos é a mesma coisa ou era juiz ou era procurador do ministério público agora também temos lá um que é operacional de carreira tanto no CIRS como no CIED a secretária-geral do CIRP é uma embaixadora uma senhora embaixadora que costumam ser escritários gerais ou são procuradores ou são embaixadores há muito também essa transição ou juízes de direito é normal que se coloque estas pessoas de excelência na diplomacia porque a diplomacia e os serviços secretos são sempre muito parecidos a maior parte das pessoas dos serviços secretos quando estão colocadas noutros países nas embaixadas onde eles se movem mais e as embaixadas é um correpio dos serviços secretos que nunca mais acabam um espetáculo as embaixadas eu me move muito bem no meio das embaixadas aliás a maior parte das minhas amizades costuma ser com os filhos dos embaixadores quando era novo era com os filhos dos embaixadores e com as filhas quando tinha mais shorts e uma vez na embaixada de Espanha eu era amigo do filho do embaixador e por interesse também do embaixador um bocadinho e então os funcionários conheciam-me e tal eu ia lá muito e então uma vez há um problema e tal o embaixador telefona-me eu até estava na campanha com o Portas lá o filho do embaixador estava lá um problema e o embaixador telefona para o meu telefone para o meu telemóvel e eu estava a fazer campanha com o Portas em Alvalade acho eu e estava a falar com uma miúda de uma loja e na altura que eu estava a falar com uma miúda de uma loja o senhor embaixador telefona-me e eu atendi o telefone pensava que era o filho e disse estás bom e ele fala ah não é o pai oh senhor embaixador como está pus-me logo em sentir o senhor embaixador como está e a miúda lá da loja eu sim Deus existe a miúda lá da loja é pá este tipo com as televisões aqui ao pé do Portas e recebe de fomemos de embaixadores bolas é mesmo grudo demorou 5 minutos eu estou de fome dela mas enfim depois namorei com essa miúda por acaso um tempinho muito gira uma giraça toda também bons tempos bons tempos então esse embaixador era uma jovem pessoa e o filho também e o meu problema e tal e eu fui lá embaixar e tal entretanto depois fui lá à mãe e depois aquela coisa toda e depois eu a despedi tanto do embaixador como da esposa dei dois beijos à senhora um dos funcionários disse-me epá eu trabalho aqui há 30 anos nunca tinha visto uma coisa destas ou seja porque eles são muito formais o pessoal dizem embaixadas e tal e então dar dois beijinhos não é não é portocular e eu pronto acho que nem fui eu que me inclinei para a senhora mas o homem ficou petrificado há 30 anos que trabalho aqui nunca tinha visto uma senhora esposa do embaixador com beijinhos e abraços porque há embaixador e embaixatriz depende se é esposa de embaixador ou se é tutela da embaixada se é a pessoa responsável é embaixadora se é esposa é embaixatriz depende da tecnologia depende do país e tal ou seja e faz algum sentido que haja uma diferenciação entre embaixador e embaixatriz se a pessoa é titulada do cargo ou esposa do titulado do cargo faz algum sentido cá para nós bom continuando e nesse aspecto eu estava a dizer que voltando ao assunto que sabem que eu faço estas invocações à vista a minha história familiar é a história do país e não queremos que há guerras civis nem dinâmicas liberais barras absolutistas como D. Miguel I e D. Pedro IV e a carota joaquina me gera de que é luz a atrasanar este pessoal todo mas este registro é a história portuguesa a história de Portugal monárquico a história de Portugal da primeira república da segunda república estado novo e da terceira república que é a atual porque o país está tomado pelos socialistas que são todos filhos de comunistas o Augusto Santos Silva comunista não sei se estão a perceber ou são comunistas ou são filhos de comunistas e as fixações idípicas estão lá e depois eu é que sou o mal da fita a dizer algumas coisas mazinhas do meu pai quando aponto as insuficiências do meu pai em tempos políticos que se revelou e se manifestou depois na minha família como é evidente mas eu assumo isso os senhores é que precisam de fazer psicanálise eu já fiz e eu sou psicanalista os senhores é que acham que são os equilibrados os senhores aqui o pessoal do costume gostava de mandar as bocas os senhores é que acham que são os equilibrados é que são os estruturados este equilicloto a esquerda que é boa a esquerda é boa aonde a esquerda é boa aonde se arruina os pisos todos onde está não estamos a falar de uma esquerda evoluída estamos a falar de uma esquerda comunista e socialista os camaradas o congresso do PS eles tratam-se todos por camaradas espera aí são os comunas os senhores estão a ver a Angela Merkel a falar com os colegas camarada o Macron a falar com os colegas camarada o Joe Biden a falar com os colegas camarada os senhores veem essa tecnologia em algum lado do mundo o primeiro ministro espanhol atual a falar com o rei a falar à frente do rei Felipe VI camarada com os seus colegas de governo só os malucos do PS português é que tem a maneira que são comunas porque são filhos de comunas vêm de famílias comunas todas pobrezinhas que eu estou fácil de dizer a mesma coisa é isso pessoal é todo pobrezinho porque o Pedro não de Santos pronto é no depósito do meu azarato e tal pronto fez uns dinheiros a empresa do pai com todo o direito mas o avô era sapateiro é pá esse pessoal é pobrezinho pronto fizeram-se à vida e tiveram sucesso porreiro mas são pobrezinhos são pobrezinhos e querem ir para o Estado a trabalhar e a desenvolver atividade política para enriquecerem e foi isso que eu e o José Carlos falámos muito no Lago de Sábado dos dinheiros eu cada vez mais me convenço que as pessoas têm que ser escrutinadas antes de ir para o poder para ver a relação que eles têm com o dinheiro porque eu não tenho uma boa relação com o dinheiro o dinheiro a mim só me dá dois de cabeça quanto mais dinheiro tenho mais dois de cabeça tenho mais me chateio em relação boa com o dinheiro não sou hipócrita obviamente que o dinheiro dá jeito como é evidente mas um ornado porreiro para mim é mais que suficiente e as grandes vidas os grandes carrões as grandes casas as grandes viagens só dá dois de cabeça a não ser que seja estilo Ronaldo ou estilo os atores de Hollywood quando é muitos milhões é isso outra conversa agora a pessoa enfim tem que se chatear a sério um stress louco só para ter uns carros meninos e fazer umas viagens meninas acho que isso é um bocado estúpido mas o pessoal da política se é obcecado pelo dinheiro não vão para a política vão para a vida empresarial vão para a vida clínica vão para a vida jurídica vão para as atividades a sério que têm muito stress ganham dinheiro mas têm muito stress são movidos pelo dinheiro agora onde eu quero chegar para começar a concluir é que o Congresso do PS aí concordo com o Dr. Montenegro Luís Montenegro líder do PSD o ganho ausente do Congresso do PS foi o SNS não falaram dos problemas do povo falaram das tricas internas falaram do Chega o Manuel Alegre fundamentalmente o Manuel Alegre é um tipo que nas sete revisões constitucionais que tivemos era sempre um alfante e rimo para o Manuel Alegre a nossa revisão a nossa constituição é é muito à direita o Manuel Alegre criou uma constituição muito mais à esquerda o Manuel Alegre que da última vez que vi o filho era diplomata em Nova Iorque em todos os grandes vidas em todos os grandes vidas e o Manuel Alegre é um comuna de 25 mil a zero está aí no PS porque o PS é que dá não é mas aquilo é comuna completamente comuna o Manuel Alegre mas pronto aqui o Nogoto da comunicação social é poeta e tal pois sim senhor pois é o Shakespeare dos socialistas coitado do Fernando Pessoa o Fernando Pessoa coitado é que enfim é que o livro do desassossego o livro do desassossego devia ir para o Manuel Alegre a ver se é para o Fernando Pessoa mas está bem por isso o Manuel Alegre é pronto aqui no goto do pessoal porque é um intelectual supostamente como o Pacheco Pereira que o tempo livre é fazer biografias sobre o Álvaro Cunhal pronto está bem este pessoal que está nos partidos que não deixam de ser comunes porque foram completamente a levagem cerebral foi tal nos anos 40, 50, 60 70, 80, 90 por causa de uma única situação segunda guerra mundial segunda guerra mundial toda a gente elaborou filosoficamente e politicamente contra o senhor Adolfo e contra o senhor Benito os comunas como estavam estavam também contra o senhor Adolfo e contra o senhor Benito porque como é sabido o senhor Adolfo cobrou o pacto numa questão com o Stalin e invadiu a União Soviética se lindrou-se mas o Stalin adiante através do jornal Zoukov entrou em Berlim e foi o que chegou ao bunker do senhor Adolfo e foi quem ficou com as alçadas do senhor Adolfo e nunca os russos nunca libertaram os restos mortais do senhor Adolfo e bem na minha perspectiva para evitar rumarias mas tenho que concluir mas realmente os soviéticos foram muito inteligentes nesse aspecto a guerra fria instalou-se como o capitalismo sendo obviamente o modelo filosófico económico e político dos Estados Unidos e o comunismo sendo o modelo filosófico económico e político da União Soviética e o mundo inteiro seguia um ou outro até hoje até hoje ainda há pessoal a querer seguir o modelo do comunismo soviético que depois teve derivações imensas por tudo quanto é sítio Coreia do Norte Vietnãm China Laos Cuba Venezuela opa quantos querem e a parte dos países africanos tiveram essa experiência o Edardo Santos era completamente comunista em Angola não fazia vida de comunista porque os comunos nunca fazem vida de pobrezinho os espertos os líderes fazem sempre vida de ricos os pobrezinhos cangueitando naquilo fazem sempre vida de pobrezinhos o meu pai foi um misto o meu pai fazia vida de pobrezinho no bairro sobre o ano esperto até à nula e fazia vida de líder comunista na União Soviética lá na brincadeira e nas lides por isso é que eu tenho tanto orgulho e às vezes alguns amargos de boca a falar do meu pai porque o meu pai foi um comunista esperto se foi comunista ou pelo menos foi uma pessoa de esquerda esperta porque viveu a vida à grande à francesa onde podia viver enquanto que em Portugal fez de monge francescã os comunas são assim e o pessoal de esquerda eles são bastante minoristas é a minha visão da esquerda porque são muito idealistas são muito procuro os prazeres da vida porque são é o ideal é Jean-Paul Sartre é Michel Foucault é Derrida como agora falei é Merleau-Ponty é Levinas são muito idealistas então que eles estão no paraíso terrestre e eles não são para a procura das tentações de Santo Antão do paraíso terrestre os comunistas são assim e os socialistas também por isso é que estão sempre a ver este pessoal o pai do senhor primeiro-ministro com o álcool era uma pessoa infelizmente com muitos problemas com o álcool o pai do doutor António Costa o pai do Pedro Nunes Santos tem maníaco dos carros e tal é outro prazer da vida não sempre nisso ou é o álcool ou é as mulheres ou os automóveis são prazeres muito infantis muito superficiais porque a cultura comunista e socialista é muito infantil e muito superficial é o paraíso é o paraíso na terra é o Milton é o paraíso perdido não é Proust à procura do tempo perdido é o paraíso perdido o Proust muito mais agudo o Milton coitadinho é mesmo é o paraíso perdido por completo que os comunas andam sempre nisso por isso para concluir o congresso do PS foi uma fantasia ensimbismada eles andam sempre focados neles próprios estão muito pouco preocupados com o país estão preocupados é que o seu primeiro-ministro missionário António Costa ir para presidente do Conselho Europeu que agora abriu uma vaga como tal vai para lá de certeza absoluta vos garanto por isso ficamos por aqui caros amigos senhor Alvo Putins um grande abraço para si Jesus Cristo seguramente foi um grande homem do ponto de vista ético insuperável para toda a gente mas Jesus Cristo foi um homem obviamente da religião do divino supostamente a religião sim a religião aí a ética tem que estar a 100% porque a religião é obviamente o que determina a ética fundamentalmente na existência humana a política é outro mundo a política é outro mundo infelizmente mas tenho o maior dos respeitos para o Jesus Cristo apesar de ser agnóstico e isso sim Jesus Cristo Gandhi Dalai Lama líderes religiosos o Gandhi como se meteu na política mais complicado mas líderes ligados à religião e à espiritualidade sim esses são a fonte da ética quando se faz a ação política pois aí a ética costuma ir por algo abaixo infelizmente mas para responder ao Senhor Putin sim Jesus Cristo foi um homem extraordinário talvez não há ser humano mais enfim influente na história da humanidade mas eu sou agnóstico como é servido por isso o Jesus Cristo existencial foi um homem extraordinário a questão que o divino não sei eu sou agnóstico não sei ficamos por aqui partilhe os vídeos chegam-me no Instagram e no no TikTok professor Dr. Carlos Pés Dias um grande abraço muito obrigado obrigado Obrigado.